No sul do estado, técnicos do projeto de monitoramento de praia da UDESC encontraram uma caixa misteriosa que estava no mar há quase 80 anos e pode ter relação com a Segunda Guerra Mundial. O fardo de 100 kg é todo de borracha e estava na faixa de areia da Praia da Vila, em Imbituba. E logo a gente já viu que não era um artefato normal de se encontrar na praia. Aí a gente recolheu o artefato e trouxe para a nossa unidade de conservação aqui em Laguna. Para tentar descobrir do que se tratava, os técnicos resolveram consultar o Instituto de Itaiaém, em São Paulo. Neste ano, uma outra caixa como essa foi vista no litoral do sudeste. Foi uma análise perceptiva. A gente, através das fotografias que nós recebemos, foi possível verificar que se tratava do mesmo material e da mesma composição, inclusive do volume. Então, esse formato de caixa, ele se assemelhava de modo idêntico ao que nós encontramos aqui na Costa Paulista. Esses fardos estão aparecendo na costa brasileira desde 2018. Mas esse foi o primeiro registro aqui em Santa Catarina. Pesquisadores acreditam que o objeto pertenceu a um navio alemão naufragado durante a Segunda Guerra Mundial. As informações que nós temos é que esses fardos de látex estavam vindo da Ásia para o Atlântico. E aí, os navios foram naufragados na latitude da Paraíba. E a partir desses naufragios, esses materiais ficaram no fundo do mar durante todo esse período. E agora, ainda está sendo investigada as possíveis causas de eles estarem se desprendendo dos porões dos navios, estarem vindo, emergindo. Mas, apesar de ser um objeto historicamente importante, esses fardos são muito poluentes no ambiente marinho. Por isso, agora, aqui no Estado, ele vai servir para pesquisa e atividades de conscientização. Esse fardo agora vai ficar aqui, provavelmente, para nós usar como educação ambiental. Ou vai ficar à disposição de outras instituições que quiserem fazer alguma pesquisa ou alguma nave em cima dele. Mesmo que esse material não esteja diretamente relacionado com Santa Catarina, ele acaba possibilitando aqui as pesquisas para relembrar o período da guerra no litoral catarinense, mas também para pensar como eram desenvolvidas as técnicas naquele período, o transporte, a circulação de materiais no período e rememorar essa memória de um período tão difícil que, mesmo longe dos campos de batalha, acabavam afetando a vida dos catarinenses.